As empresas que administram rodovias respondem por acidentes causados por animais domésticos na pista. O entendimento foi firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1122, a tese afirma que as concessionárias de rodovias respondem independentemente da existência de culpa pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Segundo a Corte Especial, tanto a lei quanto os contratos de concessão preveem essa responsabilidade das concessionárias, não sendo possível imputar apenas aos donos dos animais ou ao poder público. O julgamento teve a participação como a Amicus Curi, da União, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Polícia Rodoviária Federal, da Associação Brasileira de Concessionárias das Rodovias e da Defensoria Pública da União. O relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva explicou que, embora as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas são desenvolvidas em espaço determinado e inalterável, sendo aplicável ainda o princípio da prevenção, ou seja, quando se conhecem os riscos e são exigidas medidas para combatê-los ou mitigá-los. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva apontou que, exatamente em razão da previsibilidade, os contratos de concessão incluem, de forma expressa, a obrigação de apreensão dos animais nas faixas de domínio, inclusive com a utilização de veículos apropriados.